Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao meu canal Cosmones, também sejam bem-vindos à nossa série Carreira aqui no modo carregado FM Mobile Racing 2022 Estamos aqui então para completar o grande prêmio de Baku O terceiro grande prêmio, a terceira etapa Então pessoal, o que eu vou fazer? A gente vai começar o Qualy com 7%, mas creio que a corrida seja feita com 0% de dano Então vamos ficar tranquilos em relação a isso Perdemos a liderança no campeonato em relação para o Charles Leclerc Charles Leclerc assume a liderança com 4 pontos na nossa frente A Ferrari assumiu com mais de 20 pontos para a nossa frente, então isso é um problema Vamos tentar reverter essa situação nesse episódio e ver no que dá Por isso que nós vamos agora para o grande prêmio, ver no que dá, ver como é que é Eu espero que dê tudo certo Bom pessoal, deu um bug no FM Mobile, aquele bug do volante E deu tanto no Q1 quanto no Q2 Com isso vamos ter somente o Q3 para fazer a nossa volta mais rápida Por isso que eu vou deixar vocês com a nossa volta mais rápida Totalmente em silêncio para vocês observarem e analisarem essa volta Vamos lá Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos pegar o vácuo dele e ficar bem próximo, ó. Vamos aqui optar pelo cuidado. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. o carro aqui, pra no próximo GP, que vai ser no GP de Barcelona, a gente ter um carro mais preparado, né? Um carro melhor e também um setup melhor, né? Enfim, a gente conseguir reverter essa situação e chegar perto dessa galera aqui, mas muita sacanagem, né? Muita sacanagem, vamos ver o que a gente faz no próximo Grande Prêmio. Agradeço a todos que acompanharam até aqui, foi um Grande Prêmio bem vacilo, mas ok. A gente se vê no próximo episódio e é isso aí, pessoal. Até a próxima. We are Cosmo! E aí E aí E aí E aí E aí